Direto de Londres, Luiz Guilherme Barucho com as últimas notícias da BBC Brasil. Socorristas e voluntários viraram à noite no México à procura de sobreviventes do novo terremoto que atingiu o país. Hospitais improvisados foram montados nas ruas para atender as vítimas e o Exército está ajudando no resgate. O México já contabiliza pelo menos 217 mortos, a maioria na capital. O presidente mexicano, Henrique Pena Neto, visitou os escombros de uma escola onde pelo menos 20 crianças morreram. Outras 30 continuam desaparecidas. Um novo terremoto de magnitude 7.1 foi registrado na tarde de ontem, mesmo dia em que um outro tremor devastou o país há 32 anos. Porto Rico se prepara para a chegada do furacão Maria, que deve trazer chuvas torrenciais e ventos de até 280 km por hora. Classificada como categoria 5 a mais alta da escala, Maria vem causando um rastro de destruição por onde passou, no Caribe. Outras ilhas também estão na rota do furacão. A prefeita de San Juan, capital de Porto Rico, está num abrigo com outras centenas de pessoas e disse que os danos devem ser enormes. O governador das Ilhas Virgens Britânicas alertou os moradores para não dormirem. E o Google defendeu que as empresas de tecnologia combatam a disseminação de conteúdo extremista na internet antes de um encontro às margens da Assembleia Geral da ONU. Em entrevista à BBC, o vice-presidente do Google, Kent Walker, disse que o Twitter já remorreu várias contas associadas ao terrorismo. Ele acrescentou que outras companhias, como Facebook e YouTube, também estão trabalhando duro para melhorar sua política e sua segurança. Essas foram as notícias da BBC Brasil.